Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para a Argentina, onde cumprirá a extensa agenda de trabalho. O repórter Pablo Mundin já está em Buenos Aires e traz agora as informações para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina desde que assumiu o governo. O presidente, que desembarca aqui em Buenos Aires na próxima quinta-feira, vai cumprir uma série de compromissos. Estão previstas reuniões com o presidente argentino, Maurício Macri, com a cúpula do Congresso e da Corte Suprema de Justiça, além de um encontro com empresários argentinos. Na agenda entre os dois presidentes, que vai acontecer na Casa Rosada, que é tipo um palácio do governo argentino, a expectativa é que seja concluído o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. uma pauta aguardada há 20 anos. A previsão é que o presidente Bolsonaro retorne para o Brasil na sexta-feira pela manhã. Eu volto com você. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Excelente trabalho para você. As inscrições para o Enseja bateram recorde este ano. Foram quase 3 milhões de candidatos. Um aumento de 75% em comparação a 2018. O exame é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos do ensino fundamental ou médio na idade adequada. Fernanda deixou de estudar no primeiro ano do ensino médio por causa de uma gravidez não programada. Hoje, com 20 anos, ela se prepara para fazer o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o Enseja. Ter o certificado do ensino médio para futuramente fazer uma faculdade de jornalismo. Este ano, quase 3 milhões de candidatos se inscreveram para fazer o exame. Um aumento de 75% em relação ao ano passado. As principais novidades na edição do Enseja deste ano são para acessibilidade e segurança. O edital ganhou uma versão na língua brasileira de sinais disponível no YouTube. E a aplicação da prova terá mais rigor. Agora, o candidato que deixar tocar qualquer aparelho eletrônico durante o exame é eliminado. Além disso, também nós faremos as revistas de todos os lanches durante a aplicação. Nós já tivemos tentativas de fraude de pessoas tentando usar equipamentos eletrônicos misturados com os lanches. Então, a gente vai fazer uma verificação dos lanches também. O Enseja é realizado desde 2002 e é uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos na idade adequada. Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos para as provas do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. As provas vão ser aplicadas em 611 municípios brasileiros no dia 25 de agosto. Ainda dá tempo de estudar bastante. E Fernanda está confiante. Vou passar. Eu estou crente e eu tenho certeza que eu vou passar. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto